Salve rapaziada, olhou aqui mais uma vez o Tinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje vamos fazer a nossa análise aqui do Prejudging, ou seja, das prévias do Arnold Classic, da Classic Physique. Nós temos aqui no vídeo do Renato Cariani uma alta qualidade, com isso nós conseguimos observar bastante detalhes. Então se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, deixa o like e o comentário e vamos lá! Então rapaziada, essa foi a apresentação individual do Ramon, ele que melhorou demais a questão das poses, eu gostei muito do shape apresentado, mostrou um condicionamento muito bom. O glúteo muito fibrado, dorsal muito fibrado, posterior bem cortado, pose de duplo bíceps de costas simplesmente sensacional, ele evoluiu demais. O que o Ramon evoluiu nessas costas, cara, não dá nem pra falar. Nós temos grandes oponentes dele aqui, que é o Ruff Diesel, que na minha opinião esse é o cara a ser batido nesse evento, né? Ele trouxe um shape muito bom também, como vocês vão ver aqui, ele trouxe mesmo o conjunto do Ruff, ele realmente sempre chega muito bem. Mesmo depois do problema de saúde que ele teve, conseguiu trazer o mesmo volume, um glúteo mais fibrado, um posterior bem cortado. Um preenchimento muito bacana, é isso que conta muito na Classic Fizic. Eu vou mostrar pra vocês que esse é um fator talvez decisivo pra quem sabe o Ruff acabar ficando sim na primeira colocação. Mas eu ainda chego a ter esperanças do Ramon conseguir vencer o Arnold Classic. Afinal de contas, a qualidade de pele do Ramon é realmente diferenciada. Vamos ver agora na hora dos confrontos. Infelizmente aqui pelo Maurício, não sei se foi o Maurício, mas acho que foi ter ficado um pouco atrás. Acaba tendo algumas cabeças aqui que causam interferência, mas pelo menos dá pra gente ter um pouco de noção. Olha só como a pose do Ramon tem mostrado bastante detalhe nas pernas. Esse é o semi relaxado. Eu gostei bastante de como ele fez o duplo bíceps de frente. Pra mim é esse o jeito que tem que se fazer. Antes ele tava fazendo com as pernas um pouco mais juntas. Na minha opinião não fica um fator em X tão agradável. O braço na linha horizontal, como eu sempre falo, alguns atletas, o Ruff diz, ele até ergue um pouco mais o cotovelo. É o que mais ergue o cotovelo. Basta vocês verem que ele é mais baixo do que o Breon. E o cotovelo dele ainda tá mais alto. Se ele baixa mais esse cotovelo, poderia ser que a dorsal dele ficasse melhor ainda. Porém, os atletas que tem o braço pequeno, quanto mais se ergue o braço, maior ele aparenta. E quanto mais você baixa, ele vai aparentar menor o braço por conta da compressão aqui sobre a dorsal. Porém, a dorsal acaba largando um pouco mais. E aí o atleta tem que fazer essa escolha. Ou erguer um pouco mais e ganhar volume de braço, ou baixar e ganhar volume de dorsal. No caso do Ruff, ele prefere erguer um pouco mais, sendo que a dorsal dele é boa e ele tem um bom preenchimento. E é aquilo que eu falei pra vocês. Aqui não tá vendo os detalhes da perna do Ruff Diesel, mas pela live a gente conseguiu ver bastante detalhe. O shape dele é um shape bem preenchido. Na minha opinião, nessa foto aqui, os dois são bem equivalentes, tanto em condicionamento quanto em estética. Aí o Ruff teria uma certa vantagem no preenchimento muscular. Porém, o Dino teria uma outra vantagem, que é a densidade muscular, o aspecto de pele. Que é uma coisa que eu venho falando sobre isso já tem um bom tempo, que o do Dino realmente é bem diferenciado. No peitoral de lado, na minha opinião, o Ramon fica mais visível. Você consegue ver mais destaque nele. O Ruff meio que fica um pouco apagado, ombros e braços. Eu notei isso tanto na live quanto aqui nesse vídeo. Então eu acredito que de lado, provavelmente o Ramon acaba se sobressaindo. De costas é um fator muito top, porque o Ruff vem com preenchimento incrível. O glúteo do Ruff está mais fibrado. Nesse vídeo não dá para ver, mas se vocês voltarem aqui na live, no canal, vocês vão ver que o glúteo do Ruff está bem fibrado. Um pouco mais fibrado do que o do Ramon. O posterior de coça do Ruff está aparentando um pouco mais de recorte. Porém, quando chega na parte aqui do tronco, na minha opinião, o Ramon está mais seco. E os cortes bem mais profundos. Na minha opinião, um shape mais agradável, principalmente aqui da cintura para cima. Então, num conjunto geral, cara, na minha opinião, o Ruff perderia para o Ramon no duplo. Mano, olha só o encaroçamento dessas costas. Está ganhando até para o Brian Ainsley, que era um cara famoso por ter costas bem separadas. Então, na minha opinião, o duplo bíceps de costas do Ramon está vencendo todos os outros. O Ainsley está fibrando bastante o glúteo, mas olha como ele não conseguiu fazer a contração. Ele acaba erguendo um pouco o glúteo e não contrai. Isso acaba apagando as fibras do shape dele. Ele segurou um pouco de água em alguns pontos, muito poucos pontos mesmo. Mas isso pode ser um fator crucial, porque o Urs também é um cara muito bom. Vamos ver aqui a pose clássica favorita. É o que a gente comentou no canal. Aquela outra pose, ele acaba botando o braço muito baixo. Essa pose também é uma pose muito boa. Só que o que o Ramon precisa fazer, na minha opinião, é parar. Olha só. Eu venho falando isso para todos os atletas. Todos os atletas que vêm mostrar o shape para mim, que eu vou fazer uma avaliação, eles sempre oscilam a pose clássica favorita. Sempre fazem duas, três poses. E lembrem-se, é uma pose clássica favorita. Às vezes o árbitro, quando vai olhar para você, você está na transição da pose. Nisso, ele já olha para o outro cara. Então, crava uma pose e segura nela. Até o Roof, se eu não me engano, troca. Olha só. Ele fez uma pose. E essa pose ficou muito bem. Ele precisa subir um pouco mais o braço para erguer esse ombro, mostrar uma largura maior, alinhar um pouco mais o tronco e abrir um pouco mais as pernas para mostrar mais detalhes. Ou ele está querendo criar o estilo de pose dele, e aí não tem nada de mais também. Ou ele vai acertar isso com o tempo. Beleza? Olha só. Aí, cada quem fez a sua pose. Aí, o Ramon foi e jogou a segunda pose. Está vendo? O Urs, ele descansou, mas voltou e encaixou a mesma pose. Aí, o Ramon foi e meteu a terceira pose. Entenderam? Então, é nessa troca de... O Roof acabou fazendo uma só mesmo. Ele ainda ia fazendo uma depois, mas acabou não fazendo. Essa troca de pose pode prejudicar. Porque o árbitro, cara, eu fico nas competições, eu aqui, os outros comentaristas, na maioria das últimas competições eu tenho ficado só, e na minha frente é a arbitragem. Tipo, nessa distância que a câmera está. Então, eu vejo como os árbitros ficam. Eles ficam assim, ele olha para lá, aí ele olha para cá, aí ele olha... Porque ele tem que olhar todos. E nessa, se ele olhou para cá, viu o Breon Hensley? Olhou para cá, viu o Roof Diesel? Aí olhou, o Ramon está em transição. Aí olhou para o Urso, o Urso está encaixado. Breon encaixado, o Roof encaixado, aí o Ramon em transição, o Urso encaixado. Aí ele vai, olha de novo, o Ramon já está em uma outra transição. Isso pode prejudicar o Ramon. Na minha opinião, ele tem shape suficiente para meter essa pose e fazer igual o Sebum. Meter essa pose e segurar. Para os árbitros olharem para ele exatamente naquele momento. Porque shape para isso ele tem. Sem dúvida, se ele encaixar uma pose clássica favorita, ele vai vencer naquela pose. Porque o cara é muito clássico. Olha só, eles chamaram mais uma vez e mantiveram o Ramon do lado do Roof. E só trocaram, na verdade, na outra comparação. O Urso estava desse lado e o Breon desse. Então, eles testaram o Breon com o Roof. E agora testaram o Breon com o Ramon. Lembrando que isso aí pode ser uma estratégia da arbitragem, tá? Às vezes, isso não significa que ambos aqui serão campeão e segundo colocado. Às vezes, os caras fizeram uma gambiarra aí, tipo assim, para enganar um pouco e criar um suspense até maior. O atleta, às vezes, fica no centro, eles até se zangam, porque depois não é chamado como campeão. Mas isso acontece muito nas competições amadoras. Olha o que eu falei para vocês, olhem só. Aqui não dá para ver muito bem, mas pela live vocês vão conseguir ver. Você não vê essa separação da dorsal com a apneurose toracolombar, né? O nome é esse, apneurose toracolombar. Essa parte aqui, a região lombar, não é músculo, né? É um tecido, eu esqueci o nome do tecido, tecido conjuntivo. E aí você tem aqui a dorsal. Ele tem essa separação perfeita da dorsal com a lombar. O Roof, você não encontra a mesma separação. O Breon, você já vê uma separação bem parecida com a do Ramon, como vocês podem ver. Mas na minha opinião, a do Ramon ainda está aparentemente mais evidente. E a profundidade de cortes, para mim, o do Ramon é melhor. Então, na minha opinião, nas poses de frente, Breon, o Roof e Ramon. Nas poses de lado, eu gostei do Ramon. De costas, para mim, o Ramon vence. Abdômen e pernas, eu acho que é bem pau a pau dos dois. E aí fica a definição para a pose clássica favorita. Mas o que os árbitros julgam de verdade é o conjunto geral. Os caras, às vezes, vão pose por pose. Mas, normalmente, os caras vão muito também pelo conjunto geral. E eu acredito que finaliza aqui agora. Acho que agora ele segura. Não, ele faz mais uma vez. Acho que agora é a pose clássica favorita. Vamos ver. Beleza. Ele fez uma. Duas. Aí, mas agora os outros estão mudando também. Mas é isso. Na minha opinião, se ele segurar uma pose clássica favorita, já está de bom tamanho. E é isso aí, rapaziada. Essa é a minha avaliação da prévia. Eu acho que tanto o Ramon quanto o Roof pode levar. Lógico, fica a expectativa maior para o Dino levar. O aspecto de pele, só para não deixar a galera sem entender. É quando você olha para a pele do cidadão e você vê que tem um certo aspecto macio. E a do outro, o aspecto já é um aspecto mais denso. Na minha opinião, o Ramon tem o aspecto mais denso de todos esses aí. E o que se assemelha mais à densidade do Ramon é o Breon. Mas acredito que por conta da idade até. Olha só. É isso que eu estou falando sobre o aspecto de pele. Quando você olha a densidade, o jeito que o músculo é. Como se quisesse realmente explodir. E isso aí o Roof ainda não tem. Mas talvez com o tempo ele consiga. Mas é isso aí. O vídeo de agora é esse aí. A gente está tentando passar o máximo da cobertura do Arnold Classic. E se vocês gostaram, deixe o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. E já já nós temos aí as finais da Classic Physique. A emoção não para, beleza? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um salve. Tamo junto, beleza? Falou e fui. E aí E aí